E nós estamos aqui na Panificadora Empório do Pão. Se você ainda não conhece, você não sabe o que você está perdendo. É a Panificadora que já há quase 15 anos faz parte da história aqui da família de Presidente Prudente. E vale a pena você passar por aqui, porque você vai encontrar os pães mais gostosos da cidade. Tem pão italiano, tem pão caseiro, tem pão sovado, tem os pães maravilhosos para o seu café da manhã, para o seu lanche do dia a dia, para qualquer hora do dia. E também, olha só, a Panificadora Empório do Pão faz o evento corporativo, faz o seu evento, a sua festa, do jeito que você sempre quis. Bolos, doces, tortas, salgados, tudo de um jeito super especial. E olha só, aberta de segunda a sábado e também aos feriados das 6 da manhã até as 22 horas. É a Panificadora Empório do Pão, aqui na rua José Claro, 188, na Vila Jesus, em Presidente Prudente, esperando você. Vem pra cá!